E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu estou na exposição de Orquídeas de Vitória da Conquista. É o primeiro dia de exposição, está começando a encher de pessoas pela exposição. E é meu primeiro ano de exposição, eu nunca fiz na exposição. Olá, oi! Olá galera, eu só conhecia ele pelo grupo e pelo canal e agora eu estou conhecendo pessoalmente. Olha as bonecas dela. Então gente, tirando a variedade, incrível. Eu estou aqui na área de vendas, depois eu vou mostrar o pódio para vocês. Olha, chileiriana, eu achei linda essa chileiriana. Uma chileiriana mais clara, bem clara. Aqui já tem outra chileiriana. Olha o preço, R$35,00. Quem é da região aí de Vitória da Conquista e está vendo esse vídeo, ou é de qualquer outro lugar próximo, Chapada Diamantina, etc. Ou se estiver passando pela Bahia, dá uma chegada aqui. Olha as intermédia. Perfeito. Tem vários tipos de intermédia aqui. Eu comprei uma alba para mim, chegar lá em casa eu mostro vocês. Olha as graças. Coisa linda. Olha, dendróbio frigiano, álbum. Dendróbio, esse aqui é o Starburst. Epidendros, variedade grandes. Gente, o preço aqui está muito bom. Então, dá para imaginar que eu fiz a festa, né? Olha, vários tipos de dendróbios, híbridos. Essa aqui é uma, eu acho que é uma Aorantiaca, deixa eu ver aqui. Acho que é um híbrido, não achei a identificação. Falainops, uma gama de Oncides. Falainops. Eu acho que é Comanaras. Não sei. Tem muita coisa por aqui. Já separei minha caixinha. Olha o tanto aqui. Tudo branco. Cachê-pôs. Então, né, gente? A exposição vai ter o domingo. Eu acredito que até às 5 horas da tarde, ou menos, no domingo. Olha que coisa bonita. Tem uma grande variedade de híbridos também. Olha, Leopold, Alba, X-Leopold, Trilabelo. Tem muita coisa bonita aqui. Chileriana Cerulia, Mudinha Pequena, Harizoniana. Olha que coisa linda. Ela é de Estoglossa. Oi? Já tem estande de orquídea. Olha que coisa linda. Dá um rio pra galerinha. Oi, garoto. Já tem estande de orquídea, sim. Um bocado. Eu também tenho. Olha os cataceptos. Olha o preço, coisa linda. Gente, 45 reais. Muito linda. Lodigese. Bebê ainda. Várias bandinhas bebês. Olha as bandinhas. Tem de 20. Aí tem aqui, ó. Arporfilio gigante, uns 60. É uma planta complicada, arporfilio, né, gente? Porque é uma planta que ela precisa estar bem torcerada, bem grande, pra poder ela florescer a primeira vez. Então, é difícil. Dendróbio ametistoglosso. Olha. Esse é a amostra, tá? Esse aqui, acredito que é do orquidário do Edmar, tá? Que é o Edmar que tá aqui na exposição de conquista, do Espirito Santo. Aí tem aqui, ó. Várias mudas de ametistoglosso. Todos já são adultos. Olha. Tem planta floreída. 50 reais, gente. É. Já tem planta aqui. Todas são adultas. Ó. Mudas pequenas de dendróbio densifloro. Essa é a muda dessa, né? Essa. Essa é a muda dessa. Dessa daqui, ó. Deixa eu ver uma. Linda. E ela já tá... Tem uma com flor. Olha aqui. Já. Ela já adulta. Oh, que coisinha mais linda. Olha que coisinha, gente. Eu acho que é linda. Aí aqui, ó. Rompendo pra cá. Você sabe que eu descobri que a exposição era hoje por você, porque eu tava assistindo seu vídeo lá. Meu vídeo do canal? Eu sou inscrita. Então dá um alô pro pessoal aí. Alô. Deixa eu botar aqui. Alô. Alô, pessoal. Olha que coisa linda. Ai. Fica aí pra gente conversa. Aí eu comentei porque eu tava esperando novembro. Quando eu assisti lá, que eu vi, você vai no Instagram. Aí eu ficava. Eu vou conquistar. Não vou perguntar. Eu saio comentando. Bom dia. Essa é a amostra. Ah. As de venda é as que fica junto com ela. Ó. Tem drobo e pique. Essa aqui eu vou levar. Tice e floro. Sessenta reais. Vazão, viu, gente? Lão, tá mesmo. Aquele cimbidio negro. Olha que coisa linda. Trinta reais. Essa aqui é braçávula com catleia leopolde. Isso. Braçávula com catleia leopolde. Dráculas, catleia metistogloss. Então quem estiver passando aí pela Bahia aí, ó, e estiver passando por Vitória da Conquista, dá uma chegada aqui, viu, gente? Vai até o domingo, então tem muito tempo. É substrato, é adubo, é muitas plantas boas, bonitas e baratas, tá? Pra todo bolso. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma... Brasiliorx? Deixa eu ver que planta é isso. Acredito que é um Brasiliorx. É... Maxilaria, Brasiliorx, é uma coisa só. Maxilaria, cetígio. Muito bonita. Vinte e cinco reais. Olha o que você vê. Muita coisa. Sapatinhas, setenta reais. Olha que coisa linda. Olha o tamanho. Já levaram um bonitão que tinha aqui. Carregaram já. Então já foi. Aqui tem uma catleia metistoglossa. Flamel. Flamelon. Tá na área de vendas, está muito bonita. Tem muita gente na exposição. Oi. Estamos ali fazendo a cobertura. Pessoal aqui também, TVE. TV West aqui. Canal 4.1. Você pode assistir no YouTube também, TV West. Na segunda-feira. Tá vendo, né, gente? Então, corre lá pra vocês não perder nada. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ademar, fala um pouquinho pro pessoal aí o que vai acontecer até domingo aí. Até domingo a gente vai estar aqui na exposição de vocês. Com muita espécie, muita variedade, muita coisa bonita e rara pra vocês. Muito híbrido também, viu, gente? Tem coisas pequenas, com preço muito bom. Então, passou pela Bahia, passou por Conquista, já sabe onde vai vir, né? Então, aqui, ó. Aqui também tem muita coisa aqui nessa daqui, ó. Lélia Tenebrosa. Ó. R$70,00. Adultas, tá? Plantas grandes. Vandas, R$70,00. Olha, aqui tem uma... Ai, gente, olha essa sofronite. Essa aqui deve ser a sofronite rio-grandense, se eu não me engano. Muita coisa bonita. Olha a quantidade de falainops, R$30,00. Olha esse falainops. Muito lindo. Olha o tamanho dos repolhão, gente. Que coisa mais maravilhosa esses híbridos. Os híbridos também estão lindos. Olha a quantidade de vandas. Vandas, R$90,00. Muito barata, tá? Adultas, floridas. Olha esse angraeco também, R$90,00. R$60,00. Olha a vandinha já pré-adulta, tá? Olha os botões amarelos, coisa marrida. Aqui tem uma quantidade de síntomas. Então, quem estiver passando por aqui já sabe aonde procurar e achar a síntoma bonita. Olha o tamanho dessas artes florais. Ó. Muitas artes florais mesmo. Maravilhosa. Lélia purpurata russelliana. R$50,00. Muita coisa bonita. Percivaliana. Tipo. Essa aqui tá R$120,00. É tolceira. Olha o tamanho dessa moita, gente. Quem estiver passando aqui, ó. Olha o tamanho dessa moita. Então é planta pra coleção mesmo. Planta de colecionador. Percivaliana alba. R$100,00, se eu não me engano. Que eu tinha visto. R$100,00. Olha aí o tamanho. Várias chilerianas. Várias chilerianas. Muitas chilerianas com botões e flores aqui. Chileriana, orquídeas, espécie é aquele negócio, né gente? Vai pelo melhoramento genético. Quanto mais melhorada é a planta, mais cara também se torna, né? Então aqui tem muita purpurata, russaliana e tenebrosa. Então quem estiver passando por aqui pela Bahia já sabe onde procurar e achar até do mundo de tarde. Muita coisa bonita e boa aqui. Olha lá chegando lá. Mais uma caixa lá. Cheia de laélia. Muita gente. A exposição tá enchendo. Tá ficando muito bonita. Olha lá. Olha lá o fogo. Tá ficando muito bonita. Ah, vem cá os cachorros, né? Muita esgraça. Ó, dendróbio, quingiano, tipo. Tem muita coisa aqui. Essa aqui é uma... Acho que é intermédia. Olha, tem muita intermédia à venda aqui também, tá? Muito híbrido, muita planta bonita. E o melhor, gente, tá sendo o preço aqui. Então quem tiver a oportunidade tem plantas com preço incrível, tá? Muito bonita, muito barata mesmo. Vamos voltar aqui, dando outra volta aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Olha, na visão geral. Aqui a quantidade de mudas aqui. Tanto tem híbrido, como tem estense. Essa bancada aqui. São plantas pequenas, mas são plantas moitinhas já, douceiras. A 10 reais. Então compensa muito pra mim, que gosto de comprar plantas bebês. Porque eu consigo adaptar melhor o meu clima, elas bem na de pequena. Então pra mim eu prefiro, né? Olha a lenda ali. Muita coisa. Então, a área de vendas é isso aqui. Então quem estiver passando pela Bahia aqui, por Vitória da Conquista, não deixa de dar uma passada aqui na Praça do Gil, tá? Aqui na Praça do Gil está tendo a exposição. Então venha, traga a sua família, venha prestigiar, compre plantas muito boas, de procedência incrível e muito barata. Então o vídeo era esse. Vai até domingo, tá? A exposição. E um super beijo.